Oi, estamos aqui no PTB do DBD pra testar o novo killer, que é a Velma do Scooby-Doo Pô Scooby-Doo, vá tocando o... Tá meio acabada ela né? Vá pra puta que o pariu Perdão gente, li a atualização errada Era a Vecna, do Dungeons & Dragons Sobreviventes no rádio 8 metros, derrubando até as aulas revelando em você Olha que bacana Toque mórbido Quando o sobrevivente entrou até a hora, sustucou o efeito de exaustão 36 segundos Legal Na verdade esses punks estão meio porcaria Ok, mapenda fazenda Esse bicho tem um monte de poder complicado que eu não tenho a menor ideia de como é que usa É uma loucura isso aqui Como é que eu... Ah, aqui eu posso escolher os negócios aqui Aqui eu voo Aqui eu taco o bicho Aqui eu seguro o pallet Aqui eu taco o bolona Como é que eu taco? Vamos ver... Ó, ó, ó Tô vendo o menino, tô vendo o menino Acertei Travou um pouco, mas acertei Tem alguém aqui Tem alguém fazendo gen aqui Não tem não Achei que tinha Eu deixei a mochilinha do menino aqui, ó O kit médico dele aqui Vai tirando Já ressaram o desgraça Com essa Vamos voar Voar Ó, ó, ó Caraca, eu sou rapidão, hein Opa, tranquilo, meu querido Ah... É esse aqui Eu tô meio perdido com os poder ainda Mas se liga, eu vou acertar o cara aqui, ó Ele nem espera que eu vou fazer isso Toma! Olha como quebra a palha, que da hora Ó a Mag aqui Vou bater no C, Mag Vem cá Vem cá Ah, tinha a palha aqui, cara Ô, vem cá, vem cá Eu ainda tenho que me acostumar a usar os poderes Esse aqui faz o que mesmo? Ô, ô, ô Uh Uh Vamos testar de segurar a palha Ah, segurei na hora errada Segurei na hora errada Não aprendi a usar ainda o bagulho Muito ruim o jeito que eu tô jogando com o bicho, hein Ah, não era pra ter pego isso Ah, eu usei o negócio errado Caramba, qual que era o do outro? Ô, fi, era só se agachar Ela não sabe que dá pra agachar isso aí Opa Caramba, é difícil de usar esse bicho, hein Ô, se enganou, querida Toma É um monte de poder, mas eu não sei usar nenhum direito Vamos colocar no ganchinho aqui Ah, ah Queria voar um pouquinho, mas parece que não dá Ó a galerinha aí Não vai tacar essa palha, não vai tacar essa palha Te peguei, te peguei Toma Vagabundo Ele sabia Toma Aqui ele não sabia Terminaram o gen Eu também tô sem anti-gen nenhum Eu tô só com os perks do menino Que eu não tô nem usando direito Ai Muito provavelmente essa daqui vai ser uma derrota completa O negócio de voar em cima O negócio de voar em cima como tem que ser Ah, tem que apertar o botão direito Cadê vocês, meus queridos? Salve, salve, galera Salve, salve, família Aí jogou mal, hein Aí jogou bem mal, viu Jogou mal pra caramba Aqui não tem palha Aqui não tem palha Ih, eu não sei porque que eu tô te vendo Mas eu tô te vendo Que loucura é essa? Por que que eu tava te vendo? É algum porquê aí, né? Bolotinha Vamos ver se tem alguém pra cá Ahn Tem uns meninos que eu tinha aganchado pra cá, não tem? Eu tô meio que ignorando o gerador Ah, tem aqui, ó Tô indo, tô indo Tô chegando, tô chegando Ó o Vecna chegando Ó o Velmo Ai, não consegui fazer o bagulho Opa Ai, não consegui Droga Aqui é um negócio muito ruim Ah, me beitou, hein Ah, droga Eu tinha que ter deixado isso aqui já Levanta isso aqui Volta aqui, vagabundo Cara, é muito poder pra você prestar atenção Ô, ô, ô Tá aqui Ó o poder dele de pular a janela é bom, hein Ô porquizinho Toma Vamos voar na direção dele Tô chegando Cadê ele? Correu Correu Filha da mãe Agora eu tenho que usar esse poderzinho aqui Eu tenho que ficar esperto Porque o negócio de trocar o poder é É difícil trocar o poder, cara Você tem que pensar muito Eu não gosto de pensar Toma ganchinho Ui Tem uma mulher ali Eu vi Ah, é um cara Tô chegando, hein Ó, vai que não é chegando Ô Ô O negócio disso aqui é você Ir pra frente de onde a pessoa tá indo Pula logo E daí você indo pra frente de onde a pessoa tá indo Você consegue Bloquear o caminho Não pegou Não pegou Hum Eu taquei mal também, né Vamos ver o que eu tenho aqui Eu tenho um negócio pra bloquear a pallet Ah, eu te dou a porra da porrada Não tem problema não Achei mesmo que eu tenho medo de te dar porrada Eu te dou a porrada também Não tem problema não, meu querido Vamos ver meus poderzinhos O problema é que agora ela vai chegar Nossa, os caras conseguiram fazer ela chegar no bagulho aí Eu vou só pegar essa pallet aqui logo Taca, taca Aí ela fez merda, hein Não Não, aqui você morre Aqui não tem como 4xZ, filha Não pegou nela Que loucura é essa Passou em cima dela Cadê a menina Cara, eu perdi ela de vista mesmo Acho que eu vou ter que pegar outra aqui Ah, aí você se matou Ah, aí você se matou Eu não entendi esse pulo aí Você tava indo bem? Ui Ó, pelo menos um eu levei Morreu Vamos voando Vamos voando Bolona pra ver se tem alguém pra cá Aqui não tem ninguém Ó, tem um cara lá embaixo O que que eu faço? Vou preparar meu negócio de atacar Ó, eu vou zonear esse cara pra cá Eu vou atacar aqui que talvez pegue nele Olha que ele tá Tá aqui atrás de mim Pulou sem fazer barulho Que porra é essa? Tá quick and caught Nossa, mas tá fazendo uns barulhos estranhos aqui Opa, tudo bom Pulou rápido hein, fiado Pulou rápido hein, caralho O cara tá como? Ai, travei Enganei Fiquei de costa Certei que eu não ia Mas eu fui Vamos ganchar um menino aqui Menine Tem alguém pra cá Ele ia ter usado os poderes aqui Ó, fizeram o jeito de tudo Nossa senhora Uuuuh Ó como eu tô a voante Vamos tentar usar esse treco aqui Ninguém veio abrir o portão? Deve ter ido abrir o outro Na verdade eles devem tá indo lá salvar o cara É, óbvio né É óbvio irmão Aí, os caras estavam tão arradantes viu Os caras tancaram pra caralho Ah, tem aquele poderzinho novo, verdade Só que agora você tá machucado né Ô, ô, ô Pulou Pulou, morreu Não, pulou, viveu Ah, cara Pior que eu teria pego ele Mas eu travei no bagulho Agora você se ferrou Toma Acabou 2K, 2K Vamos ver os meninos no portão esperando Uh Ih Aí foi foda hein Eu não sei porque eu achei que ia pegar os dois o bagulho Não pegou Didiz Olha aí, grande velmo Tipo, ele é pra travar a pallet Mas não Cara Que que é isso? Que que Ah Que Foi lag velho Aí, vamos lá Mais uma tentativa de usar esse bicho Bisonde Mas difícil de usar esse bicho, cara Eu não consigo Lembrar qual lado que é qual o poder Toda hora Tem que trocar um negócio Pra fazer Puxar a pallet Aí tu puxa a pallet A pallet não é puxada E aí tu taca os negócios de maluco Agarra Olha o cara aqui já Você tacou um sprint bus? Que que é isso aí que você tacou? Que que é isso aí que você fez? Eu não tenho a menor ideia Eu não sei o que que isso significa Ó, tem um maluco ali de fundo Ah, não sei nem o poder eu vou usar aqui nessa porra Ah Meu Deus, você tem Eu não entendi o que acabou de acontecer Vem O que que ele tentou? Cadê o cara que tava aqui? Tá, eu vou tentar segurar essa pallet aqui Mas é muito difícil, cara Nossa, mas ó Cara, mas que que adianta eu segurar a pallet Se o cara vai só passar ali E vai soltar o bagulho Não dá, velho Que treco ruim Cara, simplesmente vai Vai tacar a pallet Quando acabar o bagulho Não dá pra dar a volta inteira Opa, tomou Bobão, bobão, bobão Deu mole, deu mole Deu mole Não é pra ter sido Atacado aqui, meu queridão Vamos atrás desse outro aqui, então Hum Vamos voando Vamos voando Se eu tivesse pulado a janela Teria sido melhor, né Nossa senhora Quanta distância, cara Eu dei a janela pra ele de novo Foi burrice Hum, mas se ele pular Ele vai tomar Não pegou Cara, mas o poder desse maluco É muito inconsistente, cara É, vamos levantar a pallet Apesar de que era melhor Eu ter só feito o mind game mesmo Aqui você não tem o que fazer, mas Acabou Eu levantei a pallet Mas se eu tivesse feito o mind game Mas não sei também Aquela pallet ali é meio esquisita Os caras são bons também, né Eu só jogo com os meninos bons Também quem que baixa PTB, né Só viciado e gente que quer ver O killer novo pra brincar Nunca sou eu esse Fala aí, moço Tudo bom? Deixa eu chutar esse negócio aqui, vai Hum Toma Isso aí foi meio ruim da sua parte Acho que você tá um pouco muito perto de mim Toma Não esperava, né Você taca pela parede Os caras não esperam Ou não sabe a hora de agachar É meio esquisito Cara, eu não usei aquela bola Uma vez até agora, cara Eu vou usar aqui, dane-se Só pra... Ó, eles tão lá Ó, o cara tá fazendo Vou fingir que eu não vi 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 Vou vir por aqui Opa, tudo bom? Toma Ai, travei no bagulho, velho Ah, você é um espertão, né Não, não vou usar esse aqui, não O que que eu uso, cara? Não sei nem o que que eu uso nessa jossa, velho Talvez eu devia ter voado ali Hum, ele passou Pô, mas aí Demora muito, cara Por que que demora tanto, velho? Tudo bem, tudo bem Toma Agora você tomou Vamos ver se o cara tem background player Galera adora esse background player Nossa senhora Ui E até agora não descobri Por que que eu tô vendo a hora Ah Droga, mano Tem alguém aqui? Ah, ativa Deixa eu parar de eu voltar pro gancho, viu Ah, o cara morreu, velho Como que o cara morreu? Por que que o bolão foi pra baixo? Vocês não salvaram o cara? Vocês são loucos, velho Acho que o cara se matou, velho Voando, voando, voando Voando, voando, voando Ué Por que que eu vou aí tão pouquinho? Eu não tô pescando o poder desse bicho ainda Vou chutar esse jinho aqui, velho Bom, agora facilitou um pouco, né? Cadê vocês, seus miseráveis Vou fingir que eu não vi Vou fingir que eu não vi Tá aqui Olá, tudo bom? Salve, salve Ah, você é esperto, né? Você é esperto Mas eu sou um mago Cara, por que que isso não pega o bagulho? Eu apertei pra soltar o bagulho e não soltou, velho Pra segurou, no caso Porque eu não tô entendendo isso aqui, cara Eu aperto pra segurar A pallet não tá segurando, cara Até perdi o cara de vista aqui Eu tô ficando louco com isso aqui, já, velho Ó os caras aqui Tão indo fazer aquele jinho ali Eu vou atrás deles aqui Olha aí, galera Cadê vocês? Opa Tudo bom? Eu vou quebrar isso Impossible geometry Geometria impossível Hoje o cara tá Opa Vai, eu não sei Tudo bom? O que você tá tocando aí, cara? Corre Ai, corre, demônio Opa Toma Corre Não tem mais pallet Não tem mais pallet Por você, moço Eu só tenho essa aqui Mas se você não foi nela Acho que você não consegue chegar nela, né? É Os caras ficaram tocando Cavaquinho na montanha, velho Morreu Cadê os outros dois? Hum Acho que eu tô É, o bagulho tá indo pra baixo Acho que eu tô Tô soltando muito cedo Ui Eu tô, tipo Eu não tô mirando direito o bagulho Na hora de tacar Vou quebrar essa porta aqui Quebrou o gemas Se matou, cara Que isso, mano Ale Alec Oh, Alec Não me engancha, não Alec Vamos ver aqui Ah, tenta tacar o bagulho aqui assim Vamos ver Olha, ó A bolha de sabão no Bob Esponja Ooooo Tudo bom? Cheguei, hein? Pra acabar com isso aqui logo, velho Cara, ainda não consegui fazer o perk da pallet funcionar direito É incrível G-G's Bom, é isso aí Esse foi o Vecna O killer novo que vai chegar no DBD na próxima atualização No momento está apenas no PTB Pra testes Imagino que eles vão mudar bastante coisa do poder dele quando lançar Porque... Tá no mínimo esquisitos a ele, cara Não sei O poder é meio lento Às vezes parece muito forte Às vezes parece muito fraco Mas 100% Todas as vezes é inconsistente Eu não entendi muito bem como é que funciona o negócio da pallet Que às vezes eu aperto e ele não segura a pallet Enfim Mas é isso aí Muito obrigado pra assistir E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu